Porra, Blaise, que isso, cara? Menilão, você é demais, né, mano? Puta, tu gostou muito. Acho que a sua felicidade maior é esse quadro. Você nem liga mais pros outros. Esse daqui é o seu xodó. Gosta de me ver passando sufoco, né, cara? Eu falei pra você, Blaise, não vou mais gravar jogo de terror. Não adianta. O que você botou aqui pra mim? Eu tô vendo aqui a tela que você botou aqui pra mim. Senta aí, Léo, um joguinho novo pra tu jogar, pra te fazer gameplay. Tu acha que eu vou jogar isso aqui, Blaise? Tu acha mesmo? Que eu vou me embrenhar e ficar vendo demônio de novo. Ficar vendo bicho. Olha a cara desse maluco. Não é demônio, não, cara. É zumbi, mano. Zumbi. Zumbi e demônio é quase a mesma coisa, Blaise. É tudo endemoniado, tudo possuído pelo capeta, pelo catiço, tá? Eu sou um homem de Deus, um homem de família. Não posso me envolver com esse negócio aqui, não, Blaise. Como a gente fez uma enquete aqui no canal, né, de que jogo vocês queriam que eu jogasse, sabe? O primeiro deu Outlast, né, Blaise? Outlast 2, uma campanha super doida sobre seitas satânicas matando fetos. Olha isso. História de demon. Bom, deu muito errado e por isso deu muito certo. Se você não viu, card aqui em cima, Zoréba, põe aí pra galera acompanhar. O Outlast, que ainda não viu, tá? Vou até falar uma parada. O Outlast, ele não entregou muito. Não teve entrega, não teve engajamento no YouTube. Por quê? Tem morte de criança, tem pessoas sendo enforcadas, órgãos vitais jogados pra fora, além de todo o palavrão que eu falo de dois em dois segundos no jogo. Então, o YouTube, ele deu Yellow Flag, né? Que é uma bandeirinha amarela onde ele não monetiza o vídeo, né, Blaise? Ele não gera lucro de monetização. E também ele para de entregar, ele para de mandar os vídeos pros inscritos e pra todo mundo do YouTube. Se vocês veem o vídeo lá, o vídeo tá... O engajamento de quem tá vendo tá muito legal. A gente amou, a gente amou muito. Por mais que não esteja dando dinheiro, nem esteja dando views pra caralho, eu tô gostando muito de fazer, porque atinge você que gosta de ver isso daqui. E eu tô gostando de fazer também, apesar de não gostar de jogo de terror. Eu tô, assim, esperançoso, né, esperando que essa moda, esse fetiche na cabeça do Blazer passe, pra que a gente possa jogar jogos normais. Um FIFA, né, jogar um GTA, um negócio mais suave, mais calmo. Fizemos a enquete, vocês escolheram pra eu jogar o próximo Resident Evil 7. Não é isso, Blaise? 7, né? Só que, quando a gente foi... Acabou o Outlast e foi pra jogar aqui de novo, a gente percebeu que em 3 dias lançaria o novo Resident Evil 3 Remake, né? O Resident Evil, eles fizeram um remake do 3. E lançou hoje. Hoje, 5 horas da manhã, foi o lançamento do Resident Evil 3 Remake. Então esse jogo é novidade pura. Vocês nem vão encontrar muitas gameplays desse jogo. Apesar de o jogo tá sendo muito bem falado, né, Blazer? Tem muita gente já jogando, não vão encontrar muitas, porque é novidade. Hoje, quando eu tô gravando aqui, né, a gravação, o jogo lançou hoje. Acabou de lançar, tá? A gente tá aqui, é uma tarde de sexta-feira. E o jogo foi lançado hoje, de madrugada. Eu não tenho dicas, eu não tenho amigos que já jogaram. Então vai ter que ser na marra, do jeitinho que você regosta. E que o Blazer ama mais ainda. Vamos lá, história. Opção trajes foi adicionada. Você pode usar ela pra trocar de roupa dos personagens. Aí tem a roupa clássica e a roupa nova. Ah, legal, deixa eu ver. O jeito que eu comprei, eu ganhei a clássica, tá ligado? Opa, traje, Gil. A Gil, caralho, a Gil é gatinha, hein? Lembra até a minha Gil, né? Não se escreve assim, mas lembra a minha Gil. Caralho, Gil, padrão, Gil. Não, Gil, padrão clássico. Porra, deram uma revitalizada na roupinha dela, né? Ficou mais Tomb Raider. É maneiro jogar com clássico, que é do trecho mesmo. Ah, não, eu gosto das novidades, chefe. E o Carlos, Carlinho. Carlinho Marreta. Carlinho Marreta, olha ele. Caralho, boladíssimo. Cabelo clássico. Ih, velho, cabelinho de Marlon Brando, velho. Que cabelo escroto, velho. Padrão. Ué, não muda? Não, padrão, cabelo clássico. Ih, o padrão deixou ele cabeludo. Cabelinho de Marlon Brando. Ih, não mudou nada na roupa dele. Porra, o cabelo clássico do Carlinho tá melhor. Né? Mais lisinho, mais na chapinha. É que hoje em dia tá na moda ser hipster, né? Antigamente vagabundo, porra, fazia permanente no cabelo. Eu deixava aquela alisadinha. O padrão hoje é... Foda-se, maconheiro, doidão. Não, eu vou com a Gil. Vou com a Gil. Gil, nova. Em homenagem à minha Gil. Gil, nova. Pronto. É, segundo botão volta. Show, traje. Continuar. Não foi possível carregar dados salvos. Novo jogo. Agora, qual modo? Modo de jogo. Facilitado, padrão ou intenso. São três níveis. Vamos lá. Facilitado, tem auxílio de mira. Recupera um pouco de vida automaticamente. Inimigos um pouco mais fracos. Começa o jogo já com fuzil. E cria mais munição. Padrão. Modo padrão de jogo. Ele nem diz o que que é. É tipo, foda-se. Embarca aí. O que rolar, rolou. Intenso. Para jogadores confiantes em suas habilidades. Inimigos mais fortes. Munição em itens mais escassos. Cria menos munição. Aí é picas. Padrão, padrão. Padrão. Não, vou no facilitado. Não, não, padrão. Não, eu não gosto desse jogo não, cara. Eu estou jogando por causa de vocês, cara. Padrão, padrão. Não. Vou no facilitado. Não, padrão. Auxílio de mira. Não, para com isso. Eu não sei jogar. Tá, padrão. Foda-se. Foda-se. Padrão. Vamos lá. Recupera uma metrópole industrial localizada no meio oeste dos Estados Unidos. Jean Valentine, agente da STARS, estava investigando um acidente, um incidente mortal por conta própria. Mal sabe ela que era gigante. Capcom. Eita. É, filmagem de reais. Pandemia. Ih, tudo a ver com o que está acontecendo agora, hein, Blazer? Ah, é ponto de crer o resentível, né? Ele é um bagulho de pandemia de zumbi, né? É o que a gente está vivendo agora, esse... Caralho. Olha essa fotografia desse jogo. Caralho, meu irmão. O 3 era assim também? Com atores, de verdade? Fazer o início? Não? O 3 é o PS2, né? Não, mas esses vídeos de iniciação... Eu não lembro do Genzouro, nunca gostei do jogo de Estrela. Caralho, olha essa produção, velho. É bagulho real. Isso daqui é computação gráfica? É. Ih, monstrão. Caralho. Monstrão, tu viu? Bodybuilder, monstro, zumbi. Imagina. Minha ideia é pra ninguém. Imagina o tipo Hulk zumbi. Imagina eu virando zumbi. Caralho, porra. Ia comer, gente, por aí, hein. Ia comer a galera. Umbrella Corporation. A ombrella eu lembro desse. É o mesmo nome, né? A incorporação deles lá que faz os bagulhos. Caralho, chefe. Ih, acorda não, bebê. Continua dormindo que é melhor pra você. Morre dormindo. Morrer dormindo é sempre um pouquinho melhor. Ih, mano. O que que é? Goteira? Tá com goteira em casa. Caralho, olha a computação gráfica desse jogo, velho. Parece que é real. Jesus Cristo. Caralho, é muito real. Olha o GHzinho na mesa. Ah, GHzinho em cima do criado mudo. A chuva, porra, parece que tá dilúvio. Aquela mesinha com aquela clássica TV de tubo chiada. Uma calefaçãozinha, né, chefe? Pra que também não vamos ficar no frio. Um quadro derrubado no chão. Lampião, livros no chão. Pantufinha. Um spray pra limpar o vidro. Plantinha de maconha na sala, em país que pode. Ventiladorzinho antigo e fajuto. Cervejinha com copinho plástico, bem tranquilo. Aquelas coisas de leve, né, chefe? Aqueles piques. Calendário, que ninguém vê mais calendário, que todo mundo tem no celular. As investigações dela aqui no mural. Deixa eu ver a foto desse maluco aqui. Marlon Brando. Ei, Marlon. As caixinhas das investigações. Ih, mano. Aqui sim, ó. Aqui é o painel da investigação. Raccoon City. Rack, 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 rack city beat. Tiger. Depois põe um trechinho do Tiger cantando Rack, rack, rack city beat. Ah, a varinha, um varalzinho de roupa. Muito, muito humilde, muito roupas que porra tá usando no dia a dia. Ah, aquela cômoda com um sonzinho antigo, 1990, década de 90. CD, ainda tem CD. Ah, o remake ainda se mantém lá. Não é um tempo atual. Ele se mantém lá. É só o gráfico e a jogabilidade que aprimorou na tecnologia. Mas o tempo, a época do jogo ainda tá lá, 90. Ah, então agora fez mais sentido todos esses itens que eu comentei aqui. TVzinha de tubo e tal. Ah, agora sim, agora fez mais sentido. Bota um Bon Jovi, então. Bota um Lanny Cravitz. Bota um... All by myself is gonna be... Ah, tá. Na chuvinha, né? Let's go by myself. Só faltou mesmo a cremosa. Banheiro, vamos no banheiro. Banheiro é sempre um lugar maneiro de ir na chuva. Ih, mano, tá ligado aqui o bagulho. Jair liga. Caralho, a pistola lá em cima do banheiro. Caralho, quando eu crescer eu quero ser assim, blazer. Opa. Sangue no... Ih, escorreu o sangue no narizinho dela. Ih, tá infectada. Coronga vírus. Ih, coronga. Ah, a Gil tá com coronga. Ih, a Gil foi infectada, blazer. Tá com coronga vírus ela. Ih, mané. Não aguentou a pressão, não. Eita, esse coronga tá evoluído. Tadinha. Alguém cuida dela, blazer, por favor. Ela tá apodrecendo. Pistolada. Pistolada, caralho. Glock. Glockada. A Glock do... Não. Não é a Gil, né? Não, não é a Gil, não. Ih, eu tava sonhando. Ah, graças a Deus. Graças a Deus. Olha lá, o calendário, né? Né, aquele de noventa, usavam ainda, né? Caralho, chefe. Penso, hein? Olha lá, Glock. Só mais três dias, aí eu posso dar adeus a essa cidade. Mais três dias ela vai meter o pé pra onde? Você tá achando que você vai pra onde, bebê? Sem me falar nada, sem me avisar, né? Ela tá achando que, porra, a vida é esse morango ao leite. A chuva já não tá tão forte, tá até tranquila. A TV tá mais ou menos que funcionando. Isso daqui é sinais claros do capeta próximo. O que tá rolando lá fora? Vamos ver, velho. Vamos ver. Tá fofoqueira, né? Ih, Bray, tá fofoqueira. Ela quer ver o que tá rolando lá fora. Fofoqueirinha ela. As caixas em cima da cama. Tá uma bagunça esse quarto, hein, bebê? Vamos arrumar esse quartinho, né? Deixa eu ver aqui. Chamada perdida. Quem que é? Teu marido te ligou. Eu falei pra você atender ele. Opa, remedinho. São muitas pílulas, exatamente. Ali é de Anabol, Anavar, Hemogenin, T3, T4, um pouquinho de lata-fio da forma-forma, o multivitamínico da Growth e esse daqui, café. Pra dar aquela rebatida, né, chefe? Opa. Opa, opa. O que que ela ligou aqui? Calefação, né? Vamos ver isso aqui, chefe. Relatório da Gil. 26 de setembro de 1998. Já se passaram dois meses desde o incidente com a Umbrella. Devido à suspensão, as investigações não avançaram bem como eu esperava. É possível que este relato de que descobri que seja a minha última incumbência como policial da Starf. Só espero que ele ajude a chegar à verdade. O vírus T, corona agora, na época de 2000. Os infectados parecem se tornar zumbis no sentido literal. O patógeno aparentemente se alastra por diversas vias diferentes descritos abaixo. Mordida de um indivíduo infectado é promovendo uma mistura de filhos corporais. Contato com corvos que ingeriram carcaças infectadas. Devido à força do vírus, não se pode descartar contaminação via aérea. Caralho, o bagulho é isso aí mesmo? Vale dizer que aqueles que sobreviveram ao incidente não apresentam sintomas. Não está claro se é porque o vírus tem um período longo de incubação ou se simplesmente temos resistência à infecção. Precisamos continuar alertas mesmo após o termo desta investigação. Quanto a mim, fora uma pequena dificuldade para dormir, parece estar em boa forma. Ainda assim, é melhor não alimentar experiências por essa... Pode ser apenas uma longa incubação. É, chefe, tem que tomar cuidado, tá? Vamos ter que tomar cuidado com isso daí porque pode incubar, igual coronga vírus. Às vezes você não sabe, mas você está incubado, né? Às vezes está incubadinho você, está sentindo um excesso de desconforto para dormir, para ir ao banheiro e às vezes você pode estar incubado, entendeu, Blaise? Fica na moral. Notas da investigação. Umbrella. Empresa farmacêutica líder de Marksher. Focada em criação de armamento militar com uma fachada de empresa farmacêutica. Caralho. Desenvolve armas biológicas em segredo. Surto do vírus T no laboratório de Arklay deflagrou um incidente na mansão. Conspiração com o governo de Racon City. Gordas doações ao gabinete do prefeito Warren. Na prática controla a cidade. Eita caralho. São Belo também não é muito confiável. É igual os prefeitos aqui também. Eles sempre querem, porra, né? Tirar um pouquinho de vantagem até das merda que está acontecendo. Pico. Vamos ver, vamos ver. SBP. Vamos passar um off aqui. Uns carrinhos de polícia e pá, não sei o que. Ali. Vamos na cozinha ali rapidinho, gatinha. Gil. Gil. Opa, documentos. Recado de um colega. Para Gil Valentim. E aí, campinha, vamos mais coisa aí. Não dá pra aceitar que o Warren suspendeu. Uma sacanagem. Ele devia ter tido uma medalha pra sobreviver àquele inferno injúlio. É lógico que você vai investigar isso aí fazendo perguntas. Espero que não fique chateada por eu não protestar. É só que tem tanta coisa acontecendo. Os Tars eram o orgulho da tropa. Quando o chefe dissolveu redes do nada, eu fiquei crente que ia acabar no olho da rua. Então, tá querendo mesmo sair de Recon City? Sabia que você não ia ficar pra lá de geladeira. Mas olho vivo, beleza? Umbrella não vai deixar você desmantelar o negócio dele sem revidar. Se cuida de eu. Brad Vickers. Equipe Alpha do Stars. Agora e sempre. Pass. Tive que disfarçar a mensagem numa entrega de pizza. Aproveite essa suprema de carne tamanho família. Rachei a conta com o time. Isso que é amigo, né, chefe? Manda um recadinho, ainda manda uma pizza junto. Por mais amigos assim. E na época, porra, carta, né, mano? Não tinha... Não tinha... WhatsApp, né, chefe? Não tinha Instagram, nem nada. É, filho. Vocês estão vendo esse jogo aí, ó? Época de vocês tá mole, porra. Vocês falam com quem quer, a hora que quer. Essa época aqui tinha que mandar carta. Ô, peraí. Calma aí. Deixa eu ver. Break bread. Pá. Olha como que parece real, né? Porra. É, tem nada aqui pra mim. Vou mandar uma andara. Aquela exploração básica. Pararapururu. Eu sei que pra vocês, às vezes, pode parecer chato, mas eu gosto muito de explorar as coisas. Eu sou um explorador. Ó o nosso som. Vamos botar um Lenny Crabs. Envelope aberto. Me prender... Opa, peraí, caralho. Me prenderam em casa. Tem uns caras me observando a noite e dia de uma janela do outro lado da rua. São gente da Irons? Da Umbela? Não sei. E também não faz diferença. Eu sei que o que eles querem é me desgastar até o CD. E tá funcionando. Eu mal como e durmo direito. Assim, eu vou pirar. Me sinto um zumbi. Mas eu não vou me dar por vencida. É uma mulher, então. Eu preciso sair da cidade e fazer com que eles paguem de algum jeito. Eu vou tentar silenciar. Me silenciar, lógico. Se vocês ouvirem que me mataram, ou seja lá o que fazem com a gente como eu, vocês têm que continuar. De onde eu parei? Anexei aqui a minha pesquisa. Se não interceptarem o pacote, ele deve ter tudo o que precisam saber. Eu vou fugir daqui a cinco noites. Me deseja em sorte. Ah, é a carta dela para um amigo. Suponho. Eu. Né? Deixa eu abrir essa porta aqui do banheiro. Mais uma vez. Banheiro. Vamos acender a luz. Acende logo essa luz, caralho. Viu, hein? Ih, igual o sonho dela. Nossa, ela é muito gatinha. Ai, meu Deus. Que linda. Olha, ela cuidando da pele. Que linda. Que olho lindo. Isso. Fecha essa torneira. Vamos gastar agora, não? Vamos economizar? É. 28 de setembro, Raycon City. Raycon City. Agora é em terceira pessoa, hein, chefe? Cadê esse telefone? Vamos lá. Telefone tocando. Vamos lá. Tem esse telefone aí. Quem que é? Alô? É o marido. Alô? Ih, calma, chefe. Calma aí, porra. Não. Você não manda ninguém. Eita. Que isso, mano? Que porra é essa? Tamanho do demônio. Que isso, mano? Como é que ele sabia que ela tava aqui? Caralho, brother. Que isso? Não faz isso com ela, não, mano. Ah, ele tá muito alto o som, mano. Tá foda. Ah, ele quebrou a parede. Não vai quebrar a porta? Aff, é marido. O tamanho desse bicho, viado. Vai tomar... Imagina, tu tá na tua casa e um bicho desse chega, mano. Pra te pegar. Caralho, brother. Que loucura, hein? Vai, pula aí, pula aí, chefe. Pula aí. Desce, 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 desce. Pula, pula. Vai, 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 vai. Ai, caralho. Meu Deus, irmão. Tamo alento. Caralho, a Gil é habilidosa pra caralho. Ih, ele tem uma língua na mão. Caralho, o bicho tem uma língua na mão. Porra. Dá pra fazer tanta coisa com uma língua extra, né, Blazer? Caralho, imagina. Sério, é legal. Meu Deus do céu, o que que é isso, mano? Existe, existe. Saída. Puta que... A Gil, tadinha da Gil. Bora, corre, 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 corre. Nessa escada. Escada é bom. Puta que pariu, esse maluco não morre, não. Caralho, meu irmão. Tadinha dela. Para de bater nela, cara. Isso não tem nada a ver com isso, não. Caralho, o maluco é muito mal, manhã. Vai se fuder. Corre, 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 corre. Como é que corre, mano? Corre, exite, exite, exite. Saída. Bora, 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 bora. Caralho, meu irmão. Que porra de jogo é esse, cara? Olha esse demônio. É mais assustador que o Outlast, essa porra, Blazer. Tu falou que era bagulho de ação. Que era mais tranquilo. Que porra é essa, bró, olha. Saia da cidade. Objetivo, saia da cidade. Simples. Vambora, chefe. Como é que tu sabia que eu tava aqui, seu merda? Tu tá muito calmo. Se você tivesse visto aquele bicho, tu não ia estar calmo assim, não. Tem alguma coisa errada com esse maluco. Tem alguma coisa errada com esse mano. Ele tá muito calminho, ó lá. Tá andando como se estivesse no shopping. Corre, desgraçado. Como é que corre, Blazer? Ela não corre. Ela tá cansada, tá fodida. Tá de TPM. Nem sabe se tá grávida. Sabe quem é o pai. Chifre de corre. Tá. É isso que eu pensei mesmo, desde o início. E os zumbis? Fudeu. Ih, fudeu. Os zumbis abriram. Caralho, malandro. O zumbi do Michael Jackson. Subiu como? Lacrando. Corre, malandro. Corre, malandro. Corre. Abra essa porta. E depois fecha, né? Ah, ele joga... Vou jogar papelão em cima. Ih, fudeu. Acabou pro malandro. Eita, facada dentro da Scorne. Ih, foi mordido. Pode matar ele também. Foi infectado. Vamos, Jill. Nós sabemos como isso enda. Não, eu não. Nós ainda somos um time? Sempre. Também, pô. Tu tava no shopping, passiane. Tacando papelão nos caras. Os caras, porra, violentíssimo. Porra. Macilão pra caralho. É, pega a arma do polícia. Porque o polícia já foi... Já emburacou esse polícia, hein? Já foi pro saco. Ô, porra. Eita. Eita, eita. Sacar. Ei! Ih, ih. Me fudi. Ah, não, 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 não. Ai, 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 ai. Ai, Blaze. É difícil jogar esse jogo. Ai, eu não gostei desse jogo, não. Não quero mais. É pior que Outlast. Os bichos vêm pra cima aí pra morder, pra te... Como é que agacha? Control. Ai, Blaze. É pior que Outlast. Você falou que era mais de boa. Vai tomar no seu cu. Caralho, o bagulho é pior que Outlast. Caralho, meu irmão. Fecha a porta, por favor. Porra, ela foi mordida. Eu dei mole. O que é que faz? Bora, portinha, mais uma porta. Baixo acionamento da cobertura. Munição. Uh, show. Munição para pistola. Show de bola. Não, seu mongol. Quero te ajudar, mané. Quero te ajudar. A gente podia se ajudar, mas tu tá nessa bad. De querer, porra, achar que eu tô... Precisa causada aqui de tiro. Ai, os cachorros, porra. Vamos subir, vamos subir. Como é que eu subo? Não sobe, não, aqui? Caralho, como é que sobe? Ah, não, pode passar por aqui. Entendi, entendi. Vai, 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 vai. Ih, mané, tem bicho aqui. Caralho, Blaze, esse jogo é muito... Ah! Porra! Ai, caralho. Jogo de filho da píntula, caralho. Porra, Blaze, esse jogo é muito pior que Outlast. Ai, 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 ai. Os caras zumbis, porra. Os caras vêm para cima para morder. Não dá, Blaze. Ai, 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 ai. Ah, ele vai me morder também. Porra! Ai, complicado, né? Ah, Blaze, porra! Eu não sei jogar. Cansei. Bora, 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 bora. Meu Deus, essa mulher é mais corajosa que eu. Essa mulher é muito corajosa. Que mulher? Toda mordida, toda fudida. Vai virar zumbi já já ela. Será que eles têm a cura? Já? Você foi mordida, bebê. Não vão te ajudar, não. Corre, 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 corre. Ih, não. Caralho, a única ajuda que tínhamos foi pro caralho. E ela é muito linda. Eu tô apaixonada. Eita, bichão. Eita, bodybuilder. Olha o Bruno Moraes vindo ali. Fudeu. Ih, Bruno. Vai, liga esse carro, bebê. Passa por cima desse filho da puta. Vai, liga essa merda. Bora. Toma, seu merda. Ih. Ai, caralho. Que jogo de filho da puta. Foda-se. Foda-se. É isso aí. Airbag não temos. Carro antigo. Não temos airbag. Pronto. Agora morreu com traumatismo planiano. E o bichão... Só tropeçou. Nada aconteceu pra ele. Como é que ele sabe onde que ela tá, né? Ele sente o cheirinho? Caralho, o bicho tá muito puto mesmo. É o ex. É o ex dela. Olha o ex chegando. Caralho. Ei, seu cuzão. Olha o atual. O atual chegou. Ih, olha o atual. Boom. Ha, ha. Filha da puta. De bazucada pra cima dele, chefe. É isso aí. Calma, moça. A mulher da sua vida, rapaz. O bichão. Caralho, não cai não, mané. O bichão é forte, hein. Caralho, velho. Se o início é assim, imagina esse jogo, Blizzard. Tá maluco. Eu vou jogar essa porra, não. Desculpa, eu não vou zerar esse. Não vou zerar. Eu não gosto de jogo assim. Susto pra caralho. Esse maluco tá treinando, hein. Bracinho maneiro. Tira a mão dela. Caralho. Não é não. Respeita. Recarrega a tua arma aí, ô garota. Bora. Nossa senhora. Não te atrai isso, não? Uma insistência? Não acho que não, caralho. Tem que saber a hora de parar, pô. Não é não, pô. Papês. Eita. É isso que ela gosta. Ih, tu tá achando que tu é o que? Power Ranger? Fica a mão. O que se acha, hein, Carlinho? Carlinho chanchada. Carlinho marreta se acha. Caralho. Pandemia do caralho, bagulho. Sempre vazio. Entra aí. Metrô. Metrô clássico. Ei, Capitão. Capitão. Porra. Gráfico. Pica. Carlos. E o tiozinho sabe e conhece ela de outros carnavais, hein? É. Muito prazer. Isso aí. Eu sou o UBCS, o líder de platoon de Mikael Victor. Mikael? Mikael é o nomezinho de profiteiro, né? Como tá nesse resgate, chefe? É, tá tudo isolado mesmo. Tá tudo vazio. Morta-viva, né? A galera tá brincando de morto-vivo aí nessa cidade. A gatinha foi picada, hein? Ela foi mordida. Mostra pra ele a mordida. Porra, se fizer o metrô, porra, ligar, ia ser top. Olha aí, ó. O buraco do rato aí passando, o rato de moto passando aí. O cheiro da vida vindo. Ué, fazer o quê, né? Mas eu estou na sua parte, não a sua. Não vai. É legal, eu quero a mesma coisa. Obrigado, Jill. Vai ficar lá fora sozinho ou com os malucos que têm arma? Nossa, fica na moral! Rambo, filha da puta. Fica na moral, que ela sabe me usar essas porra. Ela é pica também. Alright, alright. Esse capitão aí precisa de um conhaque, hein? Ele tá passando. Ele tá sangrando. Dá um conhaque pra esse capitão e um charuto. Pra ele ficar na moral. Olha lá, ó. Já dei uma sprayzada nele. Boa. Aqueles spray roxo de cachorro pra tirar a frieira aí. Já deixou o capitão todo roxo. Pra curar as feridas. Tá, o que eu faço agora? Tu vai ficar olhando o capitão aí. Vai mamar o capitão também, pela saco do caralho. Vai mamar o capitão. Não acredito. Tu vai ficar aí, tu não vai comigo não? Nossa, viadinho. Galera lá, ó. A galera tá lá. Vamos lá. Aqui, ó. Lula e Bolsonaro. Porrada comendo lá também. Vamos ver, vamos ver. Não tem como pra lá, é pra cá mesmo. Pera aí. Pega a arma. Cadê a sua arma, bebê? Você não sabe nem onde tá a sua arma. Ah, tá. Agora sim. Arminha. Boa. Tá sensível aí. Só tenho sete balas. Caralho, a bala é... É muito... Acaba rápido as balas, né? Manchete do tabloide. Ah, não vou ler essa porra não. O que se foda? Meu pau... Não tem ouro. Jill? É eu de novo. Você está no topside ainda? Estou trabalhando nisso. Então, o que é o plano? O velho tá te mandando limpar os trídeos. Tem como você relegar a infraestrutura do mesmo. E como eu faço isso? Vamos começar por restaurar o poder. Eu vou navegar para a subestação, uma vez que você tiver a rua principal. Copy that. Vamos fazer isso. Copy that. Caralho. Copy that. Que que é? Pistola G19. Pistola 9mm de capacidade de 15 projetos com mais coisas que usam por ser compactos e feitos com material muito durável e usado para resets de todo mundo. Beleza. Pega então. Foda-se. Opa. Isso aqui é maneiro, hein? Aqui, ó. Comande, pá. Não sei o que é isso aqui, não. Pá. Entra aqui. Não. Tem que conectar sei lá o que. É. Sei lá o que é bom. É, tem que ir lá para fora, né? Ih, 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 ih. Acho que não foi uma boa ideia vir aqui para fora, não. Sai fora! Sai fora! Munição. Recarregado. Com a arma aí. Vai, bebê. Ih, caralho. Ah! Puta que pariu, Brazir! Não, 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 não. Ah, esse jogo não é legal. Ah, abre essa porta e aí fecha ela. Caralho, que joguinho de filho da puta, Brazir. O que é que eu tenho que fazer aqui? Não tem a porra da... Não, vamos lá, um tiro aqui. Abre essa porra. Já não tem a chave. Puta merda. Tem que deixar a chave agora aqui. Olha lá, os bichos não podem ver gente viva. Carlos, eu cheguei na rua principal. Que caminho eu vou? Vê uma grande trânsula de transmissão? Essa é a subestação. Você tem que circular por um alí para a sua direita para chegar lá. Você quer dizer o alí que está no fogo? É, o bequinho da baiuca pegando fogo? Quando as crianças choram e a mãe não vê? Vai se fuder. Puta que pariu. Opa, o que é que eu fiz? Ah, tá. Ué. Ué, o que eu faço? Tem que achar uma ferramenta. Puta que pariu. Joguinho de filho da puta também. Para ele arrumou para me jogar, hein. Olha os bichos aqui. Estou vendo a hora que esses bichos vão pular aqui para fora. Oh, 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 pronto. Estou fudido. Olha o tamanho dos olhos dela. Vai começar a lançar para ela. Ah, 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 ah. Sai, sai. Ah, não. Morri. Ah, 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 ah. Morri. Caralho, Blazer. Que jogo difícil de jogar. Porra. Mano, não vou zerar esse jogo. Não vou zerar. Não tem como, mano. Se o início está assim, velho. Eu não gosto de jogo assim, cara. Toma muito susto. E agora os bichos vêm para atacar, para morder. E é bicho para caralho. Não dá, mano. Não gosto, não gosto. Não vou zerar mesmo. Não vou, cara. Não adianta. Não adianta. Não, nem se der 100 mil likes. Nem se der 100 mil likes. Se der 100 mil likes, vai. Se der 100 mil likes, vai. Tu acha que tem que fazer isso? Tá. Se der 100 mil likes nesse vídeo aqui, eu continuo jogando. Eu continuo. Vai ter o próximo episódio. Se tiver 100 mil likes. Pode ser assim? Vai. Comenta aí, então. Se vocês querem que eu jogue e dá o like. Se vocês darem 100 mil likes nesse vídeo aqui, eu jogo. Continuo jogando. Não sei se é bozeira, não. Mas continuo jogando. Passo dessa parte aqui, pelo menos. Não sei se é bozeira, não sei se é bozeira, não sei se é bozeira.